Bom dia a todos, realmente é um grande prazer a gente poder comandar a cidade no esporte e ter a eleição de esportista do ano. Nós que em 1978 tivemos como o primeiro dirigente esportivo eleito naquela que foi a criação do então vereador Neurivaldo José de Guzzi na criação de esportista do ano em 1978, quando meu pai José Favoreto foi o primeiro esportista dirigente a ser eleito esportista do ano. E nós também tivemos o privilégio em 1984 de poder começar a tirar o paraguídeo de só dirigente, poder ganhar como esportista e um atleta, no meu caso em 1984, tive o prazer dessa medalha que é muito significativa principalmente para um atleta que está começando, que é da Panaski, que é de São Carlos, que já é campeã brasileira e que na verdade na sua fala ela disse que era tão gostoso competir para São Carlos e poder vencer as outras meninas, as outras cidades maiores, aquelas que tem um pouco mais de apoio, que tem um pouco mais de estrutura. Então merecida essa votação ela, parabéns a Panaski, parabéns a Caroline, parabéns a mãe dela que é uma binagada, e que nós tenhamos que dizer que todos eles são merecedores desse prêmio. Aos quatro, além dela, mais o Julinho, mais o Paratleta e mais o... quem foi o outro que foi eleito? Julinho, o Paratleta, o Erasmo, que é o nosso técnico de judô. Parabéns aos quatro, bem como também a todos aqueles que foram indicados, com certeza, o que eles podem ter a absoluta certeza é que essa administração, Paula Tomani, junto com a Secretaria de Esportes, irá dar todo o apoio ao Esporte Amador, bem como já começamos, trazendo para São Carlos os Jogos Regionais, e que a gente possa ter em todas as nossas modalidades equipes competitivas, para bem representar a nossa cidade, e dar um incentivo maior a esses atletas que estão começando. Parabéns, parabéns ao Zanetti, ao Hilário, que comandaram a mesa, parabéns a todos, evidentemente, uma grande escolha, a Caroline merece realmente, é uma cidadã de São Carlos, uma atleta de São Carlos, que tem muito a oferecer pelo nosso esporte. Parabéns a todos. Jornal DBC Web Jornal DBC